O silêncio vai precisar o barulho da onda Um pouco A gente tem que narrar essa foto O barulho da onda Nossa senhora, olha isso Esse correu do livro Aqui A gente tá no lugar que não existe Lá na ilha de Loge Lá na ilha de Loge Lugar que não existe Acabou a série Lá na ilha de Loge Pai Dá tchauzinho Outra Caralho Olha Olha lá Olha lá Olha lá Caralho Caralho Eu não acredito Correu, lógico Olha a série que tá vindo atrás Se não sair agora a gente se for Olha Olha o gente pegando Olha O cara da presta laranja Esse aí Livrou aquela vaca Caralho Mentira Mentira Sai amigos E aí Não, olha essa Boa Boa Esquerda A esquerda é sempre mais emocionante Caralho Porque o cara tem sempre o risco de se fuder Mano Vai ali atrás Vai ali atrás Vai ali atrás Mata as focas na onda Porque as focas na onda também Foto pra caralho tem onda já Porra Cê tá louco Puta merda É brincadeirinha mesmo Acabou Acabou Mais 12 minutos e outra série Caralho Essa foi irada É a velocidade que o cara tá aí O cara não existe É a velocidade que isso Não tem mais velho É ficar sete Acabou Já bateu? Segura e vê Tira uma minha mano É a Que foda Vai Beijo Ô filma aí Nossa Tá filmando já? Você tá filmando? Tá filmando Faz É pra mim filmar Ah Espera 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 Isso aqui é mais interessante Fala 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 Pai Espera Fala A B..." Isso é o mlame tu falou Ela tá rindo assim Você subiu Eu também Fala Ju, dá um tchauzinho, por favor.